O Beto Helena já ok com a gente, boa noite Mestre Helena, beleza, tá ali o Mestre, e vamos então pra Curitiba, né? A coisa tá pegando lá, primeiro o Palmeiras ganhou e é um novo líder, mais do que isso, muita confusão, o Garrafa tá lá acompanhando desde cedo tudo que aconteceu, boa noite Garrafa! Boa noite Flávio, boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda, boa noite ao pessoal da bancada, um beijo especial Andrezinho Hernan, grande parceiro nosso, um belíssimo convidado, né? Que a nossa produção traz pro dia de hoje, um dia importante pra sociedade esportiva Palmeiras, que retomou a liderança perdida ontem para o Corinthians, ontem o Corinthians venceu o Juventude, daqui a pouco vamos falar sobre esse jogo, e o Palmeiras hoje bateu o Curitiba com muita facilidade, chegou aos 22 pontos, é novamente líder do Campeonato Brasileiro, com um ponto a mais que a equipe do Corinthians, e hoje o Palmeiras conquistou essa liderança com muitos desfalques, não vieram aqui, o Kusevich, o Gustavo Gomes, que tá com a seleção do Paraguai, o Veiga também, que está entregue ao departamento médico, e o primeiro tempo, como você pode acompanhar nas imagens Flávio, foi um passeio do Palmeiras, o Curitiba também bastante desfalcado, o Palmeiras mandou no jogo, o Palmeiras teve muita tranquilidade pra construir o primeiro gol, aliás, o Dudu foi o cara do jogo, o Dudu comandou as principais jogadas da equipe, ele juntamente com o Rony, com o Scarpa também, o Everton foi um mero espectador da primeira etapa, e o gol do Palmeiras foi um golaço, você deve ter observado aí, vai observar aí, um golaço do Dudu, aos 22 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras passeou no primeiro tempo pra cima do Curitiba. Detalhe, se tivéssemos um cone aqui no gol, eu tô dentro da área, se tivéssemos um cone aqui no gol do Palmeiras no primeiro tempo, o placar teria sido 1x0, o Curitiba não deu um chute a gol, só pra que você tenha uma ideia. Pro segundo tempo, Flávio, o jogo começou da mesma forma, o Curitiba promoveu algumas alterações, mas o Palmeiras começou dominando com muita tranquilidade, e aí começou a nos chamar a atenção, já no início do primeiro tempo, alguns barulhos de bomba, bomba caseira, um barulho, a gente até acha normal, dois, daqui a pouco três, quatro, e de repente, vamos acompanhar nas imagens, a gente observou no andar térreo, à esquerda da nossa cabine, um clarão no setor de arquibancadas, e aí era gás lacrimogênio sendo atirado ali, o pessoal procurando uma melhor posição, naquele setor muitas crianças, muitas crianças, né, começaram com seus pais se proteger, houve uma confusão, e o que aconteceu? Foram disponibilizados à torcida do Palmeiras cerca de 3.800 ingressos, ela lotou o setor que coube a ela em três andares aqui, mas ficaram muitos palmeirenses do lado de fora sem ingressos, e esses palmeirenses tentaram forçar a entrada durante o jogo sem o ingresso, a polícia teve que intervir, tirou esse pessoal daqui, por isso essas explosões com bombas caseiras, eles não obtiveram isso na tentativa de invadir o estádio, depois eles foram para o lado de fora do estádio, e aí invadiram uma sede de uma torcida organizada do Coritiba, a torcida do Coritiba ficou sabendo e também foi para lá, a confusão foi generalizada, nós temos imagens da nossa equipe, do lado interno, do lado externo também, algumas crianças inclusive sendo retiradas com ordem da polícia militar, daquele setor que tinha bomba de gás lacrimogêneo, algumas imagens do nosso Melchior Brito, e também imagens que circulam nas redes sociais da confusão, do tumulto que foi do lado de fora. Do lado de dentro, depois eu abandonei a cabine, porque o jogo ficou paralisado por aproximadamente uns sete minutos, e aí a gente acabou, a gente acabou tendo que ir lá para saber o que estava acontecendo, e o que a gente observou foram declarações de pessoas que se envolveram na confusão. Eu peço desculpas ao nosso diretor aqui, até porque a gente tem uma informação importante, que tem um torcedor do Palmeiras, que está, segundo a polícia militar, correndo risco de morte no hospital muito próximo aqui, então eu peço desculpas ao nosso diretor, vamos mudar um pouquinho a ordem aqui, porque essa informação vem do hospital do Cajuru, que é a dez minutos aqui do Couto Pereira, nós vamos com a nossa equipe de reportagem para lá, então a gente já vai ouvir as sonoras de torcedores, familiares de pais de crianças que se envolveram aí naquele tumulto, conseguiram escapar do tumulto e estavam muito abalados. Vamos acompanhar momentos aí, conversas com esses torcedores. A gente não estava lá fora, a gente estava na torcida, e aí a gente só sentiu que veio uma coisa que começou a arder muito o olho. Jogaram bomba ali por causa da briga da torcida, atingiu vocês com crianças, né? Tinha, tinha criança bastante, com tudo lá, com tudo eles tentaram pular. Bom, o jogo ficou paralisado por um bom tempo, depois a bola voltou a rolar, e aí o Palmeiras com tranquilidade fez o segundo gol com o Rony, mas já não se falava mais no jogo, a não ser nessa confusão, o Dudu acabou marcando mais dois gols, mas teve esses gols anulados, e o Palmeiras venceu por 2 a 0. Daqui a pouquinho a gente volta então com o técnico Abel Ferreira, falando sobre essa confusão, falando do momento da liderança do Palmeiras, e da maratona de jogos que terá pela frente, e daqui a pouquinho, eu repito, nós vamos para o Hospital do Cajuru, há 10 minutos aqui do Couto Pereira, porque a informação da Polícia Militar que me chegou agora, é de que há um torcedor, muito provavelmente vindo de São Paulo, nós não temos o nome dele ainda, por isso nós vamos lá para o hospital para apurar essa informação, informação que foi nos passada pela Polícia Militar, que há um torcedor internado, tentou ser reanimado aqui na porta do estádio, e foi em estado gravíssimo para o Hospital do Cajuru, Flávio. Tá bom, Garrafa, legal, como sempre fazendo um trabalho muito bom, muito importante, o Garrafa mostrou essas imagens, vai lá para o hospital e volta daqui a pouco, tem também as gravações do Abel, bom, vamos começar pelo jogo, pela confusão, Hernan, você como grande repórter, o que você prefere falar primeiro? Ah, vamos falar do jogo, porque até então a gente está ali apurando as informações, o Garrafa está lá, enfim, as informações estão chegando, lamentável, a gente mais uma vez é um episódio de violência, tudo o que acontece nos estádios, melhor de falar do jogo primeiro, até a gente tem um pouco mais de informação, estou olhando aqui também as redes sociais, recebi uma informação importante aqui, que eu já tuitei, eu queria também trazer alguns detalhes aqui para vocês, envolvendo uma negociação, pode ser ou não? Já estou aqui, querendo tomar conta do programa. Como dizia o nosso querido Valoni, bomba daqui a pouco exclusiva, bomba com o André Hernan aqui, já, já. Mas eu acho que o Palmeiras é um clube que se preparou para esse momento, né? A gente, na enquete lá que a Michelle leu para os torcedores, e eu achei muito interessante esse assunto, que é um assunto que está a todo momento rondando a comissão técnica do Palmeiras. O Abel Ferreira, no ano passado, quando o Palmeiras é campeão da Libertadores, ele falou muito daquela coisa, a eliminação da Copa do Brasil para o CRB teve um lado positivo, porque o Palmeiras tinha um elenco um pouco mais curto. Dessa vez, agora, com a base trabalhando, com os jogadores que ele tem, o Giovani, principalmente o Hendrik, trazendo esse Uruguai, o Merente El, que já está lá treinando na academia, e o Flaco Lopes, que é um que está vindo para a semana que vem, acho que o elenco do Palmeiras, ele fica um pouco mais robusto. E aí vem o pensamento da comissão técnica, de você ter um elenco maior, para você ter três competições, e conseguir entregar de igual para igual com os adversários. Então, acho que é o Palmeiras que está se preparando para brigar pelas três competições. É difícil? É difícil. Mas o Campeonato Brasileiro, eu coloco assim, claro, junto com a Libertadores, é uma meta que o Palmeiras tem. O Palmeiras quer muito ganhar o Campeonato Brasileiro, e está fazendo bem até agora. Daqui a pouco a informação se refere a qual time? É uma SAF, que está... Opa, nova SAF no futebol brasileiro. Boa. Não podemos esquecer de pedir para o André dar essa informação. Miller, quando saía do jogo o Robinho, o Robinho, ex-jogador do Palmeiras, foi perguntado literalmente, o que vocês perderam? Primeira derrota no Curitiba do ano lá, tá? Por que vocês perderam? O problema é o Departamento Médio? O problema é o esquema tático? Falou, não, Palmeiras. É isso. Hoje o Palmeiras não tem como ser encarado se ele aceitar uma partida, mais ou menos. Boa noite, Flavio. Sem dúvida nenhuma. O Palmeiras, como o Abel já está há dois anos aqui em São Paulo, ele já está ambientado com o futebol brasileiro, e ele conhece o grupo dele de olho fechado. Você pode ver que hoje o Palmeiras, vários jogadores se destacaram, não só o Dudu. O Zé Rafael jogou muito bem hoje. O Luan fez outra grande partida. O time do Palmeiras, essa consistência faz dele favorito em todas as competições que está disputando. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras vencer os três, para mim, não será novidade. Vencer um vai sair no lucro, porque o Campeonato Brasileiro é muito importante, assim como o Libertadores e Copa do Brasil. Então, o Palmeiras, Flavio, hoje o Palmeiras é favorito em todas as competições que está disputando, porque faz por onde, né? Tudo bem que o Curitiba é um time fraco, comparado ao Palmeiras, mas você pode ver que os dois gols do Palmeiras, o time não teve dificuldade nenhuma, né? Acho que o grau de dificuldade que o Curitiba impôs foi nada. Claro que a dinâmica de jogo do Palmeiras é muito rápida, esse segundo gol, principalmente, foi no contra-ataque, virou a bola e o Rony faz o gol. Então, acho que, hoje, no futebol brasileiro, eu não vejo uma equipe jogando regularmente como o Palmeiras. A gente já vai falar, queremos ouvir o Paulo, o Chico, o mestre, mas o Garrafa tem mais um complemento, antes de se dirigir lá para o hospital, para trazer informações sobre um torcedor, que estaria em estado grave. Garrafa, pois não, voltando ainda, direto no Couto Pereira. É, Flávio, o assunto, claro, ganhou corpo também na coletiva, né? Desse problema com os torcedores. O Abel é o técnico, líder do Campeonato Brasileiro, tem peso naquilo que fala, e aí a gente abordou com ele. Até a coletiva foi um pouco mais tranquila, com poucos repórteres. A gente pôde conversar com o Abel mais tranquilamente a esse respeito. E eu perguntei para ele, por duas vezes, que ele falasse a respeito dessa confusão. Num primeiro momento, ele entendeu que era confusão entre torcedores, aconteceu confusão entre torcedores, mas me pareceu também confusão de falta de organização, para não deixar que esses torcedores tentassem invadir ou chegassem perto do estádio. Vamos ouvir o Abel falando e lamentando esse episódio com um torcedor. Repito a informação que nós temos da Polícia Militar, nós vamos para o Hospital do Cajuru, onde um torcedor está lá, gravemente ferido, na confusão que aconteceu aqui no segundo tempo, na vitória do Palmeiras por 2 a 0. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira, falando desse incidente, a reportagem da Gazeta. São as entidades competentes. Nós lá dizemos que cada macaco no seu galho tem que fazer o seu trabalho. E é isso que eu espero, que as entidades competentes que têm funções para tratar destas situações, que se cheguem à frente e que não fiquem sentados na sua secretária e que tomem decisões. O futebol tem que unir as pessoas. O futebol não pode ser um meio de ódio. Eu fico triste por causa disso, porque as pessoas olham para o futebol e eu vou ao futebol e que o outro torcedor que morra, que o meu adversário que morra. Não é assim que funciona. Eu preciso do Corinthians. Nós precisamos de São Paulo. Eu preciso do Flamengo. Eu, estou a falar eu, nós, o Palmeiras, precisa. Eu preciso dos melhores clubes, jogar contra os melhores clubes. Com todo o respeito, é assim que tem que ser, é assim que deve ser. Mas isso demora tempo. O futuro demora tempo. Mesmo na Europa existe muito essa do ódio. Eu semeio o ódio. Eu, treinador, semeio o ódio. Eu, jornalista, semeio o ódio. E eu, o que é que as pessoas vão fazer? Eu vou colher aquilo que eu semeio. Fico muito triste se me estás a dizer isso, porque mais ou menos o futebol é um espetáculo onde as pessoas têm que entender, onde os torcedores têm que entender que existe a vitória, a derrota e o empate. E o Abel foi mais profundo nessa resposta, Flávio. Ele disse, permaneceram nesse estado de coisas, que é cultural, e isso também aconteceu por muito tempo na Europa, o torcedor, o pai de família, vai acabar optando por quê? Ficar em casa, assistir o jogo na televisão com o filho, comendo pipoca, para que a gente não tenha imagens como nós flagramos hoje aqui no Couto Pereira. Sobre o jogo, sobre o jogo, né? O Palmeiras atinge uma invencibilidade de 17 jogos, Flávio. É uma invencibilidade realmente muito grande. O Abel não quis se vangloriar, falou que isso é muito fruto não só do trabalho dele, mas de todo o grupo. E aí eu dei uma cutucada nele sobre calendário. Sobre calendário, ele sempre criticou demais o calendário. Palmeiras semana passada teve uma folguinha nesse calendário, mas agora começa a maratona e olha só como vem a maratona do Palmeiras. Bom, quinta-feira, entre aspas, em casa, atleta goianiense, entre aspas, eu repito, tranquilo. Depois, na segunda da próxima semana, pelo Brasileirão, o Palmeiras no estádio do Morumbi. E aí, no meio dessa mesma semana, não dessa, da outra semana colado, o Palmeiras terá novamente o São Paulo no estádio do Morumbi, só que dessa vez pela Copa do Brasil. Ou seja, o calendário vai espremer. O Abel tentou vasilinar no começo da resposta, mas depois falou de novo que aqui é uma bagunça generalizada e que isso vai pesar em desempenho e em rendimento. Flávio. Bom, temos aí as coisas postas e colocadas. Flávio, chega uma informação aqui para mim do Isidoro, que é um dos integrantes da Mancha Verde, um veterano da Mancha Verde. Ele está lá em Curitiba, ele conseguiu, ele viu a informação do nosso programa, e ele me passou aqui várias informações a respeito do que aconteceu lá e eu gostaria que, ao longo do programa, divulgar também a versão da Mancha Verde. Já que eles estão lá, é direito deles darem a versão do que aconteceu. Vamos esperar, então, como disse o André, no decorrer do programa, as informações estão chegando, existem sim feridos, existem feridos, e, pelo que ele me diz aqui, a confusão toda começou com a polícia. A polícia foi a grande responsável pelo tumulto. Eles levaram, na caravana que foi para Curitiba, eles levaram muitas crianças e muitas mulheres por causa do dia dos namorados. Então, não foi aquela torcida que habitualmente vai, aquele pessoal mais homem que mulher. Foi bastante criança e bastante mulheres também, com os filhos e tal. Mas tinha ingresso. Tinha ingresso, entraram, fizeram tudo. E aí, a polícia não deixou entrar, foi uma confusão, e parece que não houve briga com a torcida, pelo que ele está me dizendo aqui, não houve briga com a torcida do Curitiba, pelo contrário, a torcida do Curitiba colheu eles na sede. O Carrafa estava lá e disse que invadiram a torcida do Curitiba, a sede da torcida, e houve uma resposta. Já vamos ver a resposta do Abel, que o Garrafa chamou. Eu penso muito à frente. O jogo de hoje, recuperar os jogadores, pensar no próximo, e um de cada vez. Não consigo deslumbrar, ou deslumbrar, o que é que vai acontecer nesses jogos. O que te posso dizer é que, nós vamos jogar sobrecarregados, os nossos adversários vão jogar sobrecarregados, e depois aqueles, os professores de Deus, dizem que na Europa, são mais competitivos do que no Brasil. Isso é tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira, porque eu venho da Europa e sei. Fui jogador, sou treinador, e vir da Europa, jogar aqui num país, que só tem 200 milhões de habitantes, onde eu tenho que fazer constantemente viagens de avião, onde eu venho aqui, está frio, chego a São Paulo, está calor. Isto é só quem não para. É assim, eu vou voltar a dizer isto. Em 10 pessoas, 10 falam de futebol. Em 10, 10 falam. Perceber, uma percebe. Está certo. É importante o Abel Ferreira falando. Então, só para a gente esclarecer, Flávio, as informações estão chegando, e é muito importante que no jornalismo, nós tenhamos os dois lados, a gente está passando a versão que nós recebemos, da Polícia Militar, aqui do Couto Pereira, aqui do Paraná, até porque nós estávamos do lado de dentro, do estádio. Essas são as informações que nos foram passadas pela Polícia Militar, por isso nós estamos indo, inclusive, para o Hospital do Cajú, onde deve ter torcedor palmeirense por lá, e eles vão poder colocar, obviamente, a sua versão. Então, cada um tem a sua versão, é importante que possamos ouvir os dois lados. Repito, vou sair daqui, vou para o Hospital do Cajuru, próximo do Couto Pereira, para apurar essa informação de que tem um torcedor em estado gravíssimo, a gente torce para que isso já possa ter sido solucionado pelos médicos, e aí você fica com o que disse o Abel, a respeito do problema das torcidas, do que aconteceu aqui, e também do calendário, que não está apertado apenas para o Palmeiras, para todo mundo. Eu volto daqui a pouco, se possível, dentro do Mesa Redonda, então fique ligadinho com mais informações desta confusão, ouvindo todos os lados, e isso é sempre muito importante. Flávio. Bom, essa coisa de o torcedor de família vai optar por ficar na cadeira, na casa dele, o senhor fala muito tempo, muito tempo. Por que o cara vai entrar no juroteiro desse aí? Mas, Paulo Sérgio, a sua visão sobre as coisas. Bom, é lamentável, é lamentável nós observarmos tudo isso, eu sempre falei que o futebol é entretenimento, eu vim de um campeonato alemão, onde todos os ingressos são vendidos já no início da temporada, de um Bayern de Munique até um Hoffenheim, então você vê assim uma estrutura completamente diferente, e lamentável nós vermos isso no nosso país, isso é sem dúvida nenhuma muito chato, e o torcedor precisa entender tudo isso. Em relação ao Palmeiras, hoje seria um dia, feliz palmeirense, porque 12 de junho de 1993, o Aparecido tirou o título nosso, mas tudo bem. Que chorão! Ei, Chicão! Ei, Chicão! Ei, Chicão! E o mundo, se você não pôr, ele tinha quebrado, você não veio. Poderia ser um dia, mas... Não sei que foi falta não. Não, você não conta, você não conta. Mas eu vi um Palmeiras assim hoje, como de sempre, um time que é muita ordem tática, variações táticas, triangulações, aproximação. Então, eu vejo que o Scarpa ali no setor de meio campo, também é um jogador que rende muito para essa equipe do Palmeiras. O Verão ali jogou muito bem hoje também. O Dudu, nem se fala, né? Um jogador que está com a cabeça boa, está concentrado naquilo que está fazendo. Então, o Palmeiras tem tudo aí para permanecer aí na liderança. Deixa eu falar com o mestre Alberto Helena Júlio. Em cima disso tudo, mestre, este Palmeiras é realmente o melhor disparado, porque ele abriu um monte de pontos aí. Abriu 10 sobre o Flamengo, 5 sobre o Atlético. Quem está incomodando um pouquinho é o Corinthians. Tem gás o Corinthians para segurar esse Palmeiras que nós estamos vendo, mestre? Olha, o Palmeiras está muito acima dos demais. Sobretudo porque os outros dois competidores mais próximos, o Flamengo e o Atlético Mineiro, eles estão em declínio. Sobretudo o Flamengo. O Flamengo vai começar agora a brigar para não cair. E, em contrapartida, o Palmeiras está cada vez mais sólido, mais organizado, mais seguro de si, está jogando tranquilamente, consegue os resultados sem maiores problemas, enfim, está navegando em mares calmos. O Corinthians tem realmente condições de atrapalhar a vida do Palmeiras, porque, caso o Vitor Pereira resolva não mexer nessa formação de ontem, que eu estou aqui rouco de falar, que tem que ser a formação que o Palmeiras deve adotar, e jogamos por dois meses, o Juliano e o Renato Augusto, um volante, três atacantes, com o Roger e o Willian, com as duas extremidades do campo. Isso faz com que o Corinthians seja um time capaz de competir com o Palmeiras até o final. Mas vai lá ver se o português vai manter essa formação, ou vai querer inventar como a maioria dos nossos treinadores. Eles vivem reclamando que não tem tempo para treinar, e, no entanto, em vez de jogar, montar os seus times dentro da coisa mais lógica possível, mais esquemática, mais comum, eles ficam querendo inventar, botam três zagueiros, põem o lateral esquerdo na lateral direita, e sem tempo de treinar. E chega aí e vira uma bagunça. O Palmeiras não, o Palmeiras está fazendo a coisa certinha, e com isso ele está, ó, disparando. Me surpreende o Palmeiras jogando desse jeito, assim, com 11 rodadas, tão longe dos teóricos adversários dele? Olha, me surpreende, sim. Me surpreende. Eu esperava que o Palmeiras fosse chegar a esse ponto. Agora, é o tal negócio, tudo que sobe, desce. Eu quero ver a hora que o Corinthians começar a perder. Porque não vai manter esse ritmo até o final do ano. Mas vai durar uns dois, três anos. Não, esquece, esquece. Torcedor, não vou iludir você, Palmeiras. Não vou iludir você. O Palmeiras não vai conseguir manter esse ritmo. O Corinthians vai, Chico. O Corinthians vai, vamos combinar. Não, não, vamos combinar o seguinte. Está sem o jogo agora. Até porque o grande objetivo do Palmeiras esse ano é a Libertadores da América. E a Libertadores da América vai começar o mês que vem. A parte que interessa, né? Que é o mata-mata. As oitavas de final. E o Palmeiras, se tiver que abandonar qualquer outro campeonato para pegar a Libertadores, vai fazer isso. Porque seria o tetracampeonato. O terceiro seguido. Quer dizer, um feito extraordinário. Nunca aí, nem o Santos e Pelé conseguiam isso aí. Então, evidentemente, vai acontecer esse tipo de coisa. Se o Palmeiras continuar do jeito que está, aí ele vai abandonar os outros campeonatos. Isso é tão óbvio que não dá nem para a gente discutir. É isso que vai acontecer. Então, aí sim, vai aparecer a chance para os outros clubes se arrumarem, se acertarem e tentarem pegar, pelo menos, um brasileirão, uma Copa do Brasil. Porque o Palmeiras quer a Libertadores da América. Ele não está nem aí com o brasileiro. Esquece esse negócio. Não está. A hora que tiver que escolher ou a Libertadores da América ou o brasileiro, ele vai escolher a Libertadores da América. Porque vai ser um feito inédito. Nem o Pelé conseguiu isso aí. Isso está ok. Mas a chave do Palmeiras é muito tranquila. Não é. É bem a chave do Palmeiras, não é? Não é. Não é. Ele tem pelo caminho. Ele passa pelo Serra Porteiro. Isso aí não tem a mão. Isso. É. Pode colocar até o terceiro time que passa. Isso. Agora, os outros adversários que virão, é que vai ser o problema. Ele tem, pelo caminho, pode ter o Atlético Mineiro, que não está em boa fase, mas é sempre uma pedra na chuteira. E está engasgado com o Palmeiras. Está engasgado com o Palmeiras. E tem o Estudiantes, que para muita gente é o melhor time da competição. Então, esse é o problema. Ele vai ter que passar por esses dois times para chegar à final. E isso vai ser problema. Na final, provavelmente, ele pega o River Plate. Então, quer dizer, é outro... Você tirou o nosso querido Corinthians. Eu tiro o Corinthians. Eu sei da limitação do meu time. Se ganhar o Campeonato do Brasil, está ótimo. Copa do Brasil também está bom. Agora, vai ganhar do Boca. Do seu Boca vai ganhar. Aí, dali para frente, eu não me responsabilizo, porque talvez ganhe até do Flamengo, que está em uma má fase. Pode ser. Mas, afinal... O Flamengo passa do Tolima, o Tolima é um time arrumadinho. É, o time é arrumadinho. Pode ser que o Corinthians pegue o Tolima na próxima fase. Melhor não. Não, nessa fase. Melhor não. Eu não gosto dessas coisas. Porque é só... Quando ele teve a revanche com o Guarani do Paraguai, eu falei, agora vai. Não, mas o problema é o mestre Alberto Helena, ele matou a charada do Corinthians. Depois, quando ele voltar no Corinthians, a gente fala... Mas ele matou a charada. Agora estão falando do líder. Ele matou a charada. O problema é o Vitor Pereira escalar o time certo. Nós estamos falando do líder, do bicampeão da América. Nós estamos falando do melhor time do Brasil. Não é isso aí? A gente fala de... Hoje, né? Hoje. Lógico que é hoje. Hoje. O resto, a gente fala de... Porque o futebol é dinâmico, viu? Você acha que o Palmeiras vai abdicar do Campeonato Brasileiro? Não. É o título que o Abel Ferreira não tem. O Abel Ferreira ganhou o Paulista agora, ganhou a Copa do Brasil, ganhou duas Libertadores, mas o Chico tem razão. Ninguém vai querer abrir mão de uma Libertadores por causa de um brasileiro. Mas existe uma obsessão dentro da academia de futebol, dentro do Palmeiras, e principalmente pelo Abel, né? De gostar muito e achar que o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil, que ele já viu que 12 times podem brigar ali, 10, 12 times, ele quer muito ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas aí, quando chega numa Libertadores, aí é outra coisa. Tem outra coisa. O elenco do Palmeiras é bom. Estava uma indecisão nessa semana aí, a defesa que ia colocar, porque perdeu sete jogadores. Foi lá, acertou e ganhou os jogos. Mas aí está o detalhe. O Palmeiras foi desfalcado para a Curitiba, mas são jogadores que não decidem. Os decisivos estavam presentes lá. Dudu, Scarpa, Rafael, Rony. Os que jogam de sempre, eu falei já. O Abel, ele não mexe. Essa espinha dorsal, o Abel não mexe. Espera um pouquinho. Não ganhava, faziam 25 anos lá. Quando a gente faz quem é melhor aqui, e não tem titulares do Palmeiras, o Palmeiras não ganha com essa tranquilidade toda, não. O Veiga era insubstituível. Está sem o Veiga e está deitando do mesmo jeito. É isso que eu estou falando. É isso que ele está falando. Vou dar presente.